Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Sotaque de Goiânia puxando o R. Tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Tricks, sou seu quiroprata favorito. Estamos aqui com... Lincoln! Lincoln! Abraham Lincoln! Lincoln é o nosso aluno, ele veio de Roraima, especialmente vai fazer o curso de Mácio Kiro. Já tem uma bagagem nas costas, é quiroprata, já é um maçoterapeuta, então eu vim adquirir mais um pouco de conhecimento. Meu amigo, o que você está achando do curso? Se apresenta aqui para eles, fala um pouquinho para eles. Olá, pessoal! Eu sou Lincoln, sou de Boa Vista, Roraima, e para mim está sendo excelente. É uma experiência totalmente diferente do que eu, na verdade, já tinha tido. Sempre é uma oportunidade diferente, é uma oportunidade de a gente poder aprender sempre com pessoas diferentes. A verdade é essa. Cada profissional, ele tem algo a mais para te oferecer. Não nos merecemos outros profissionais, mas cada um tem o seu diferencial. É o mesmo que eu posso dizer com o seu Paulo aqui. Obrigado! Ele também faz mais um terminal curso de fisioterapia, né? Dois anos. Dois anos terminou o curso de fisioterapia lá em Roraima. E agora, o que você está achando do curso? O curso está abrindo minha mente, me dando, digamos assim, as respostas das fases eu não tinha até então. A gente tem algumas referências, mas nunca é tão detalhado como o que o curso está proporcionando para a gente. Muito bom! E hoje eu vou fazer os ajustes nele, né? Porque ele vem numa bateria, começou aula prática ontem, não foi? Ele teve aula teórica, começou aula prática ontem, então eu vou fazer uns ajustes dele para juntar viagens também, né? Porque ele vem de muito longe, para que ele possa se sentir melhor, entender mais o resto do dia de hoje e amanhã do resto da semana também. Então, por favor, presta atenção e se você estiver sofrendo, clique no link abaixo, compartilhe esse vídeo, dê um joinha para que a gente possa continuar fazendo vídeos para vocês. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, coloca o bolso, o queixo no peito, por favor, você chegou incômodo aqui, não aqui, eu estou sentindo puxando aqui, aqui, para trás da cabeça, lá também, não, bem aqui, bem aqui, volta para o dedo, gira para a direita da cabeça, incomoda? Só aqui. Só aqui. Beleza, para cá, incomoda? Não, aqui não. Tá certo, levanta os dois calcanhares, olha a linha reta, sente algum desequilíbrio? Só no começo. Só no começo, beleza, flexiona o tronco para frente, dá o que você puder, incomoda? Bom, agora aqui, ó, incomoda? Não, 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 né, tá certo? Deita aqui, barriga para cima, levanta a sua perna e me fala se você sente algum incomoda, incomoda? A outra, essa? Não, aqui, né? Pode aqui, um pouquinho, um pouquinho para baixo. Segura na maca, por favor, segura, vou fazer se quiser e existe, segura a perna, viro o pé pra fora, resiste, beleza, muito bom, vença, viro o pé pra fora, resiste, limpa, estampa, de novo, e claro, você deu, gostei de ajudar você, muito bom, Já passou, já passou, já passou, já passou, calma, vamos ver, vamos ver, você guarda, você fica do lado esquerdo, incomoda, né, entende, pira pra baixo, O Henrique está bem desalinhado aqui, viu? Esquerda ou direita? Vem cá, Cleo. Perna direita mais curta, quase dois centímetros. Vem, Cleo. Ó. Quase dois centímetros, né, Cleo? Uhum. O cabelo esquerdo, mais alto. Um pouco assim. Vou palpar aqui. Faz, por favor, pra mim, tira o cinto, ó. Não sei. Toda vez que você pedir alguém lá pra deitar na sua maca... Tira o cinto. Tira o cinto na espadinha. Deixa eu tentar ir aqui. Aqui. Entendeu, né? Pra tomar sombra. Isso. Mas eu vou preservar a minha pegada, tá? Você puxa pra cá, tá? Hã? Você puxa pra cá, tá? Aqui, né? Vem aqui, ó. Aqui, ó. Que incomoda, né, Línquo? Vem aqui, né? 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 Vem aqui. Vem aqui, ó. Não, não. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Mas é aqui, né? É aí. Quando você aperta nessa última linha, aqui... Ta mais se ela tá. Aí. Aqui, né? Aí, ó. Quando você aperta aí, eu achei que ele... Entende. A linha para ele dois. Vamos resolver isso. Vai ficar zero bala. Essa é a pegada firmeza que eu estou querendo te transmitir, aqui né, esse lado mais alto, o esquerdo está assim, levanta a perna, eu vou fazer isso aqui e você resiste, resiste, beleza, a outra resiste, opa, resiste, muito bom, aqui eu vou puxar, você segura o link, segura o link, beleza, a outra, segura o link, cedeu, vem aqui, já, acomoda, né, não, vai assim, ó, vou fazer mais uma coisa aqui, vou pôr a minha mão aqui, você vai levantar as duas pernas retas, até mais se puder, primeira esquerda, levanta, o link, só vai até aí, a outra, a outra, passa a sentir uma dificuldade à esquerda, né, mais alto, certo, percebeu isso, né, gira a cabeça para a direita, volta para a esquerda, volta para a esquerda, volta para a esquerda, para a esquerda, não, para cá, para a perna, isso, atenção, tá, começa a fazer os ajustes, aqui ó, né, isso, solta a cabeça, puxa o ar, só, e eu acho o ar homem no meio, põe aqui, Neodorat, não, não queixou a gente, é isso aqui, não vai ser hoje, ô, eu não comprei, ó, brilho, cálrike, o que é mesmo, tá, e agora, é igual, Não é uma mágica, e sim uma ciência, tem que estudar muito, né, anos e anos estudando. Vira para cá, por favor. Vira para baixo. 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 Você que faz academia, algum tipo de esporte, está perdendo a resistência, está perdendo a força, clica no link abaixo para o seu prazer poder te ajudar, nem mais para cá. Faça como ele, saiu lá de Roraima, veio aqui. Aqui é o seguinte, vou mostrar um jeito aqui. Entendeu? Prende aqui, estabiliza aqui. Aqui eu posso fazer isso aqui. Isso! Lá daquele ponto, né? Isso também. Vou dar uma vez que você quer ver esse tempo e você vê a diferença. Está gostando? Maravilha! Está em Roraima? Não tem como esse aqui não. Vai ter você. É, você vai levar. Deixa eu te levantar. Deixa eu te levantar. Deixa eu te levantar. Isso. Puxa lá. Solta. Solta. Um pouquinho mais para baixo. Essa é a mão. Pode abaixar a perna. Pode amantar o pescoço. Solta o ombro. Puxa lá. Solta. E aí, o que você achou dessa? Puxa lá. 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 Pessoal, não tente fazer isso em casa, tá? É a sugestão minha. Eu sei que às vezes a pessoa que acaba aqui fica impulsionada de fazer. Se você não tiver conhecimento, não faça, tá? Qualifique, entendeu? Se não você pode machucar a pessoa. Solta a cabecinha. Solta o peso dela. Pode vir. Aqui, né? Solta. 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 Tá cheio de estudo, não? E aí? Calma. O que você achou? Ah, pô, amiga. Eu tava faltando. É, eu tava faltando. Fazia tempo, senão eu sabia. E aí, cadê a droga? Levanta, por favor, dá uma mexida no corpo. Fecha. Vem de frente pra cá. Vem de frente pra cá. Fecha. Já fez. Luta alguma vez. Luta. É bom. Fica sem vontade de cá. Pessoal, esse foi o tratamento. Faz o equilíbrio aqui, olha o balanço aqui, lembra? O que ele disse? Olha pra frente. E aí? Dá pra dar na ponta dos dedos aí fora, tá? Foi. Você acabou de assistir e presenciar no tratamento completo, né? De quiro, mas a sinistologia aplicada e voltada pra quiro. O que que você achou? Agora fala pra eles. Qual foi a sua experiência com esse tratamento? Gente, é o seguinte. Não tem coisa melhor do que você ser atendido por um bom profissional, um profissional que entende o que tá fazendo. Não adianta só fazer. Tem que saber o que tá fazendo. Isso faz total diferença, tá bom? Viu aí? Então, se você tiver dificuldade de encontrar um profissional, ela recebe recado, mensagem, o tempo todo, o Instagram, o YouTube. E tem recebido muito do pessoal de São Paulo, que é o maior estado, assim, mais volumoso, populoso no Brasil. Se você tiver com dificuldade de encontrar um profissional, eu posso indicar uma pessoa aí em São Paulo. Agora, se você não quiser, se você não quiser que eu indique, vem aqui. Vai ser um prazer poder te ajudar, né? O país não é tão grande assim. Enquanto você pega um avião e chega aqui, né? Vai ser um prazer poder te ajudar. O que que você pode falar pra eles aí antes de desligar e terminar o filme? Gente, você que não é profissional e você que não conhece nenhum profissional, ou você procura alguém que tenha um gabarito como o dele, ou procure também, clique aí, procure saber aí com quem ele pode fazer aí no seu estado, onde você está. Como você vê, Lincoln, essa técnica, as técnicas que você está aprendendo, em relação à fisioterapia? Porque de repente, como um fisioterapeuta, uma acadêmica, seja assistindo esse vídeo no momento, né? Como você vê um certificado que possa ajudar na fisioterapia, em tudo o que você está aprendendo aqui? Bom, na fisioterapia, a gente, quem está estudando, quem já estudou, sabe que a gente só pega o básico. O básico, um pouco de cada coisa. Aqui, você está se especializando em um bom profissional pra saber o que você vai fazer com o seu cliente. Você vai resolver problemas dos quais, a capra de nós, a fisioterapia, às vezes, não resolve, porque depende de um especialista. E aqui, com esses cursos que ele está proporcionando pra mim e pra outras pessoas, você vai conseguir, além de uma boa clientela, ser um excelente profissional. Parabéns! Se você já é formado em fisioterapia, você já é formado no curso de quiropraxia, né? Na Iambira e no sul do Brasil, eu falei, é, pode vir, mas é um prazer ensinar. Sempre é bom agregar o que a gente já sabe, né? Desejo pra vocês um outro dia. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!